E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Hollywood Max Pra quem não sabe, eu sou a Lidy e eu sempre venho aqui trazer pra vocês as últimas novidades da série SWAT Hoje nós vamos falar sobre a volta de SWAT após o recesso aí, né? Ela vai retornar para o sétimo episódio da quinta temporada que vai ao ar dia 3 de dezembro Então fica comigo que eu vou te contar tudo o que vai acontecer nesse episódio, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal e esse assunto é do seu interesse se inscreve aqui, deixa aí o seu like Eu tenho percebido que muita gente assiste, deixa o like mas acaba se esquecendo de se inscrever no canal Galera, a sua inscrição é muito importante aqui pro crescimento do canal Então se inscreva no botãozinho que tem aí embaixo e venha fazer parte da família Hollywood Max Pois bem galerinha, no episódio 7 da quinta temporada de SWAT a equipe vai responder a uma tomada de reféns em uma estação de notícias Acontece que nessa ação, os homens armados são pais de crianças que foram mortos em um tiroteio na escola e que esse canal de notícias chamou de farsa A história se dá a partir do seguinte Um polêmico canal de notícias é invadido por homens armados O canal que era famoso por promover essas teorias de conspiração Então diante disso, Rondo percebe que não será fácil aí resolver essa situação tão delicada que não se trata apenas de bandidos e sim de pais ilutados que querem justiça por um fato que a mídia menosprezou com sua E Rondo, juntamente com a sua equipe terão que ter aí a sagacidade e a sensibilidade para gerenciar aí essa crise da melhor forma possível Também nesse episódio 7 da quinta temporada nós veremos aí o Street se preparar para o funeral da mãe dele Nós vimos aí ao longo da série, né galera que a mãe do Street foi mais que um... não foi mais aí que uma pedra no caminho dele, né só atrapalhando aí a vida dele trazendo problemas para ele, para a vida dele, né Mas como diz a Máxima, mãe é mãe, né Então Jim, como um bom filho aí sofreu a perda da mãe dele mesmo sendo ela a cobra que ela era, né Também veremos aí no episódio que vai ao ar no dia 3 de dezembro que com a saída de Sanches que aceitou aí um emprego na segurança privada em outro lugar, depois que Lucas descobriu que havia mentido sobre ter salvado aí o prefeito Com isso, Rondo que finalmente aí foi reentregado como líder da equipe continuará enfrentando resistência dos superiores que o querem fora da força Bem pessoal, essas eram as últimas informações que eu tinha para vocês sobre a série SWAT Lembrando que se você ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixa aí o seu like e eu gostaria de falar para você também o seguinte Se você gosta de cozinhar, você gosta de aprender novas receitas eu vou te convidar para você visitar o meu canal Delícias da Lidy Eu vou deixar o link que está aqui na descrição do vídeo que lá eu trago muitas receitas simples e muito práticas de fazer Então vai ser um prazer receber você lá, tá bom? Deixa aqui o meu muito obrigado a vocês por ter assistido até aqui E não esqueça de se inscrever no canal Um beijo grande no coração de vocês E lembrando, qualquer novidade de SWAT eu venho aqui correndo para contar para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês Um beijo grande para vocês